Eu não tenho gosto, deixa eu me quietinho, me quietinho Pra quebrar, leva minha vida, eu não me senti Não sou de fazer, não sou de falar Ele é perigoso, deixa eu me quietinho, me quietinho Se eu me quietinho, me quietinho Eu não tenho gosto de falar Leva minha vida, me quietinho Pra quebrar, leva minha vida, eu não me senti Não tenho gosto, deixa eu te falar Eu te viro, eu te viro, quem provar se amar? Ai, ai, não tem como duvidar Paz, paz, quem provar se amar? Ai, ai, não tem como duvidar Paz, paz, quem provar se amar? Tá nem gostoso, é, gente? Paz, 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 quem provar se amar? Não tem como duvidar Quem provar se amar Não tem como duvidar Quem provar se amar E você, ai, ai Não tem como duvidar Mas, mas Quem provar se amar Não tem como duvidar Quem provar se amar Quem provar se amar Quem provar se amar Isso! Quem provar se amar Só não torna Não tem como duvidar Quem provar se amar